Oi gente, eu sou a Isa e estou com o JZ aqui hoje para lançar uma nova campanha para atingir 2 mil inscritos para o nosso novo canal. Link na descrição. Você é gamer que está à procura de gift card da PSN, da Xbox e também do Nintendo Switch? Mano, vem na Pontal Games que o ponto da sua diversão é aqui, velho. Aqui você vai encontrar todos os seus gift cards de todos os consoles no melhor preço e na melhor condição para você estar levando aí para a sua casa e se o entretenimento ficar ainda melhor, mano. Aqui você também vai achar todos os jogos digitais, seja ele de Xbox One, de Playstation 4 e também de Nintendo Switch. Você vai estar achando todos eles no primeiro link da descrição. Você aqui da família JZ e está à procura de um PC gamer ou um monitor gamer também? Vá lá na cia.pc.com.br, a Cia PC Informática tem tudo para você no melhor preço e as melhores condições. Link na descrição. Ok, A-N-I-M-A-L-J-O-M-V-L-O-G-S Got a lot of reasons to be up and be smoked Sabe aquela esperança que você tem numa comunidade? De estudar, ser alguém na vida? Pois é, parceiro. Toda vez eu vim com essa esperança quando acabavam minhas aulas. Chegando com meu melhor amigo, Riazinho, desde pequeno, a gente sempre foi muito unido e sempre sonhava alto. Eu, parceiro, eu sonhava muito, muito alto. Mas, infelizmente, como todo mundo na vida tem uma dificuldade ou algum problema familiar, eu tinha um muito pesado, mano. Meu padrasto bebia muito, bebia muito mesmo. Mas eu tinha esperança ainda, né, como criança inocente, de que ele iria mudar. Tentava dialogar, ajudar ele pra casa, mas mesmo assim ele me agredia. E judiava muito de mim ali. É, mano, quantas vezes eu chegava da escola, ele caindo. Eu ainda tentava ajudá-lo pra ir na minha casa, no meu cafofa, mano. Mas não tinha jeito. Ele chegava cambutiando, me agredia. Não só fisicamente, mas verbalmente também. É, mano, não era fácil. Chegava batendo na minha coroa. Eu ainda muito traumatizado, tão pequeno, vendo que essas coisas pesadas. Mas eu tinha uma esperança que eu ia mudar a vida da minha mãe. Ia acabar aquele sofrimento. Um dia, nesse mesmo dia que eu peguei ele bebendo no bar. O Rio morava no lado de cima de uma barraca, né, mano? No segundo lugar. Eu falei pra ele parar, parar, implorei. Implorei pra ele parar, implorei, cara. Mas mesmo assim não adiantou. Ele me agrediu. E também agrediu a minha coroa, tá entendendo? E o que eu tenho pra falar de tudo isso, mano? Que não parou por aí. O massacre foi ainda maior, mano. Ele tacou fogo em mim, mano. Mais de 80% do meu corpo foi queimado. Mas graças ao senhor Pedro, da padaria, isso não foi uma tragédia ainda maior. Carregava as marcas comigo, mano. A marca de um menino revoltado que queria ser alguém na vida. 80% do corpo queimado, parceiro, né, papo queimado? Você deve estar pensando, pô, ele desistiu depois de ter 80% do seu corpo queimado pelo seu padraço alcoolizado, mano, na quebrada, na favela. Pelo contrário, parceiro. Pelo contrário. Eu não desisti. Meu sonho mantinha dentro do meu peito em ser jogador de futebol. E mostrar que eu vim da favela e eu ia vencer. Só que, mano, o destino não foi bem assim. E agora vocês vão entender um pouco mais da minha vida do crime. Bora, Jonas. Como, Jonas, vai se atrasar? Oxe, quem é que tá me chamando aí? Como, Jonas? Calma, mãe. Calma, mãe. Já vou... Ai, dona Aparecida. Fica meio apressando. Nossa, que chão duro, velho. Na moral mesmo, mano. Ai, caramba, velho. Ah, tô afim de levantar, não. Eu vou é dormir de novo, mano. Na moral mesmo. Ninguém vai pra escola hoje mesmo. Eu vou é dormir. Você vai atrasar, vamos lá. Eita, o que é isso? Na janela. Eita. Ô! Ô, quem é? Eu. Calma aí, doido. E aí, ô, maninho? E aí, tranquilidade, meu parça. Tranquilo, mano. Como que você tá? Ô, mano, eu tô bem, graças a Deus, entendeu? Mas e aí, bro? Vamos dar um pião. Vamos pra escola, mano. Vamos no jet. Vamos, vamos. Já tô descendo aí, mano. Só deixa eu tacar uma água no rosto. Aliás, tá sem água aqui, mano. Tô de boa. Ô, Jair, mano. Na escola eu escovo o dente lá no banheiro da escola, mano. Vamos lá, vamos lá, então, mano. Ô, você tacou o bexiga? O que você tá atacando aqui, doido? Não, eu tava atacando um trem aí que eu achei. Eu beguei uma bexiga com a areia. Cheio de areia, mano, é? É. Ficou tudo pintado a parede de uma corte. Calma, dona aparecida. Desculpa, tia. Foi mal, sem querer. Eu tô descendo aí, ó. Brincadeirinha saudável. Beleza. Beleza, mano. Ixi, ó o traficante. E a lá. Oi! Oi! Fala, mano. Fala aí, louco. O que você quer? Chega aí, vem trobar comigo, doido. Sai da escola. Esse lado de escola ainda é pra você, não, doido. Ah, vagão. Não dá dinheiro ou não. Tô de boa, mano. Fica na sua atividade que eu vou na minha, mano. Demorou? Vacilão. Procedi de... Não, tô de boa, mano. Fé, mano. Fé aí pro cheiro. Já paga lá pro seu lado. Tô de boa. Eita, mano. Mentira. Não, tia, tá ligado, né, mano? Tava mandando ele no papo. Não, não. Tô suave de cigarro. Ó, tia, me dá um real aí pra comprar um babaloo ali, mano. Dona Aparecida. Fica na escola. Para de fumar, Dona Aparecida. Eu falei que esse cigarro ainda vai te matar, mano. Qual foi? Não é nada. Verdade. Eu vivo tucino, mano. Eu fico louco de tabela. Tanto cigarro que essa manhã fuma. Mas é, doido. Tá ligado, né? Vou falar pra você, mano. É uma fantasia. Conta a mim no ar. Vou falar pra você. A Dona Aparecida vendeu televisão, vendeu sofá. A gente tá sem imóveis. Tanto cigarro que ela compra. Não Aparecida, não vai ficar. Eu tô dormindo no chão, dor nas costas, não Aparecida. Para com isso. Ai, eu não tô, não. Então tá bom. Um beijo. Benção. Beijo. Valeu, tia. Tamo junto. Beijão. Tchau. E aí, mano? Olha os moleque, mano. Vive ralando os joelhos na crozinha. Deixaram o sangue aqui, né, João? Tá ligado, né? E aí, mano, Ria? Tranquilo, mano? Mas e aí, doido? Ô, você vê essa correntinha que eu lancei aqui, mano? Chave de quebra, né? Cordão de bolada. Hoje eu te paguei dezão, mano. Você é louco? Você não tá ligado? Eu fui na feirinha da madrugada com a minha prima, mano. Ainda comprei essa daqui, lá com o Xing Ling. Não, e essa bolsa aqui, chavosa, da Jamaica, mano? É que logo meti também, né? Da hora. Ô, derrubaram a feirinha da madrugada. Ficou sabendo, tio? Ô, fiquei sabendo, mano. Não, amor, a crueldade, entendeu? Uma errada isso aí, mancada. Não, mas vamos lá então, mano. Vamos lá que você não vai se atrasar. Primeiro dia de aula aí. Pelos meus cargos aí, eu não tenho relógio, mano. Verdade. Primeiro dia de aula aí. Tá foda, mano. É, tá ligado, né? Primeiro dia depois das sérias, né, mano? As sérias passaram aí. Será que vai ter várias minas lá pra nós dar um tchau, mano? Não sei se as novinhas vai estar lá, hein, mano. Só sei que... Vamos, vamos. Ah, mano, eu vou de boa aqui. Tá ligado, né? Ô, mano, tô cheio do chifome, na moral, mano. Cadê o Marchalenta, mano? Deixar um monte de sujeira dele aí. Ô, mano, eu fiquei sabendo que ele tava com um problema, mano. Problema, esse negócio aí, entendeu? Problema de saúde, né, mano? É, mano. Mas também, tio... Mas também fumava, a dona parecida ia dar uma massa de cigarro pra ele todo dia. É, tô falando os dois... Fora aquele maluco lá que... Eu não sei o nome daquele maluco lá que comanda o negócio lá, tá ligado? Ah, o vagão. O vagão Wagner lá. É vagão o apelido dele que... Vagão? É, mano, vagão de Wagner. Eu não gosto daquele maluco não, você é louco? Ele é mal encarado, eu passo e ele fica... Ô, psiu, sai dessa vida aí. É, o Wagner cheira pó, mano. Ele tira um pó do caramba. É, mano. Outro dia os caras vêm cobrar e droga que ele tava devendo, mano. Mas ele não é o dono? Ele é o dono, só que ele fumou muita... Fumou não, né? Cheirou, né, mano, essa parada dele lá. Cheirou, mano. Tá ligado. Cheirou, os caras falaram assim, mano, você tá usando ao invés de vender, mano? Esse cara é... Mano, tá ligado. Mas vamos lá, então, mano. Tá ligado, tô cheio de fome, mano. Vamos lá, mano. Falar pra você aí, mano. Eu tô com uma sede, velho. Cara, eu tô com fome, tô com sede. Tô suado, mano. Acabou meu desodorante, mano. Ô, seu Pedro. Um, dois, três. Oi, meu filho. Fala, Pedrão. Seu Pedro, você me dá mágoa aí. Eu tô quase tossindo aqui. Posso beber mágoa? Pode, pode beber uma água. Muito seco aqui essa poeira, velho. Ô, seu Pedro, me dá um tridente. Como é o nome daquele chicrete lá, mano? Vou beber um pouco aqui. Aquele chicrete ali é caro, meu filho. Se você pegar um big-big bem ali, ó. Pode ser big-big então, chupas. Então pegue lá um big-big, meu filho. Vou pegar um big-big aqui. Oi, rapaz. O que é que você tá fazendo aí, ó? Eu só peguei um big-big, seu Pedro. Eu bebi um refri aqui que não tinha água, seu Pedro. Não tem problema? Olha, tu gostou da minha praca nova. Ficou legal, ficou bem chique essa padaria aí. Reformou, né? Eu posso ler o que é que tem escrito aí na praca. É, seu Pedro. Ô, seu Pedro, você tá ligado? É uma história de superação, né, seu Pedro? É, eu tô ligado, meu filho. Pega um salgadinho ali pra você. Pegou um salgadinho ali. Pode pegar, seu Pedro. Ô, ô, Ria, ele que me socorreu. Pega um salgadinho ali pra você. Foi o seu Pedro que me socorreu. Ligou pra escola, é? Toma um hino. Hein, deixa eu falar a história sua, seu Pedro, comigo. A história minha de seu Pedro é, tipo, meio que eu ter ele como uma avó, tá ligado? Porque quando o meu padrasto tá com fogo no meu corpo, quando eu era pequeno, mano, é o meu vô aí, o meu vô, né, que eu considero como um vô aí, que me salvou. Ligou pro resgate. Me deu os primeiros socorros lá, mano. Pô, também gosto do seu Pedro pra caramba. O seu Pedro que me ajudou a comprar essa bolsa, essa correntinha aqui. O seu Pedro é chave, mano. Tô mijando, rapaz. Pega o salgadinho lá e coloca na bolsa aí, ó. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pega dois, ah, um candangos. Pega o candangos pra mim. Pega o goritos também, mano. Tá ligado? Ah, mas eu gosto do... Pega o sorvete que... Pega o sorvete, seu Pedro? Aí você me... Pega o sorvete, pode, pode, pode. Desculpa, que não está abusando da sua bondade, né? Mas é que eu estou com vontade de tomar o sorvete que bosta. Quer dizer que bom? Aí, consegui, mano. Peguei tudo aqui, tá na bolsa. Beleza, vamos embora. Ó, tem esse também aqui, esse sorvete novo aqui, ó. Ó aqui na placa aqui, ó. Coconuts. Parece... Ah, tá escrito aí mesmo umas palavras meio estranhas. Coconuts. Mas por que tá em Grês, seu Pedro? É preto, tá em Grês. É porque aqui passa muito gringo, entendeu? É verdade, aqui vem bastante gringo. A cada 10 anos. Ah, tá. A cada 10 anos passa um aqui, aí... Pô, você ficou sabendo que vai aumentar a força aí? Governo é foda, né? Mais? Mais o que já tá, porque aqui, mano, aqui é horto florestal, né, mano? Aqui é longe da cidade. Caraca, velho. Aí não, aí fica difícil. Como aqui é horto florestal, o governo falou que pra puxar energia pra cá fica mais caro, que a usina hidrelétrica é mais longe. Nada a ver, mano. A maior parada é nada a ver, tá ligado? Ele falou que vai cobrar 10% a mais esse ano, mano. Mas já paga mó caro. Eu vou fazer energia gato, filho. Gato, lógico. Vou puxar energia aí, mano. Você é aqueles que estão cobrando o cobalho também o dobro aqui do imposto da minha lojinha, rapaz. É, da padaria do senhor, mano. Mas, ó, você colocou na padaria do seu Pedro, agora padaria doces pães. Que legal. É, porque do Pedrão tava, sei lá, sabe? Pessoa que faixa no meio da estrada ali não tava a ver, não. Entendeu, mano. Tu tava assim, se interessando. Agora, com esse nome Chiquérrim, meu, aí tá melhor. Esse nome ficou bonito. Entendeu, mano. Ó, vamos lá, o senhor Pedro, nós tem que ir lá que nós tá atrasado. Obrigado, senhor Pedro. É, senhor Pedro, fica com Deus. Fica com Deus aí, meu Deus. Amém. Amém. Vambora, vambora, mano, que nós tá muito atrasado, velho. Olha o Bino ali, ó. Tá ali o busão. Nossa, mano, eu comprei esse Havaianas aqui, tô com medo de estourar, cara. Eu escutei o barulho agora, parece que tinha escapado aí. Opa, bom dia, opa, bom dia, bom dia, senhor João. Opa, seu motor. Tá bom, seu motor. Vamos já entrando já, mano, que nós estamos atrasados já, né? Vocês sabem, né? Sim, desculpa aí, né? Mas, esse negócio não vai falar na gira. Nós tá tranquilo, senhor João. Ô, ô, ô. Oi, nós tá legal lá, esse vídeo. Pois não. Eu de ônibus. O que foi? Oi. Ah, você vai aproveitar a carona pra ir com nós doar na cidade. Vambora. Carona não, sou professor lá. Você é professor? Você é professor? Esse professor é louco, velho. Oxe, vai, entra aí, entra aí. Meio espírito esse professor, é mó estranho. Credo, saindo pra lá. Tô falando disso, que ele faz uns mudos. Tô falando, olha lá. Um dia eu já cheguei do busão e já joga a banda. Isso, beleza então, mano. Ô, seu motor, ô, seu João. Oi, eu, eu, eu. Espero que eu cheguei lá mesmo, na atividade, fazendo um favor, seu João. Na humilda mesmo. Tá bom, tá bom. Beleza? Dá esse gol aí, pessoal. Faz essa fita pra nós. Beleza. Eita, batera aí no bolzão, eu acho. Caraca, seu João tá ruim de braço. Que isso aí, velho. É, mano. Esse carrinho pequenininho aqui, ó. Ah, entendeu. Ô, professor, ô, professor. Ô, professor. Ô, professor. Ô, professor. Oi. Vai dar aula do que lá, senhor? Eu sou professor de matemática, entendeu? Já nem se fazer conta. Você é louco. O senhor mora na periferia também, mas você é louco. Ô, eu vou dormir aqui. É proibido fumar. Ô, senhor, não pode fumar aqui, não. É proibido fumar. Não, relaxa. Eu vivo aí. Você acha que o professor vive em quem? Apartamento, condomínio? Não, é que o professor é bem mal pago mesmo no Brasil, né? De verdade. Não. Eu vou descansar aqui. Ô, me acorda aí, motor. A hora que chega na escola. Eu tô com sono aí, do Rio. Vou dormir, mano. Beleza. Na moralzinha mesmo, mano. Na humilda, eu vou descansar aqui. Vamos juntos, dorme aí. Ô, o Rio, você não peidou não, né, mano? Não, tá fora. Nossa, mano, esse banco aqui tá fedendo, mano. Na moral. Olha, imagina quantos alunos sentem aí. Nossa, aqui é a maior cota pra pegar a pista, mano. Aqui tem que fazer o retorno aqui, ó. Vou dormir aqui que eu tô cansado. Agora vai pra cidade. Poeira, filha da mãe, mano. Ô, pss. Ô, ô, ô. Oi. Opa, menino. Acorda aí. Opa, chegou, senhor? Pode descer, senhor, já. Pode descer, senhor, já. Pode descer, já. Desce, senhor. Vou descer, já. Vou descer, já. Meti minha bolsa de novo. Isso é mala, hein. Eu tenho que estacionar o ônibus ali. Então, boa aula pra vocês, tá? Beleza, vai lá. Obrigado, senhor, bom serviço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Deus abençoe. Professor, professor, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês, hein. Sem namorar os meninos. Professor não, professor não. Professor não, professor não. Desculpa aí, professor. Vê qual que é os nomes do professor? É. Meusvaldo. Então, senhor Osvaldo, é que assim, cara, eu já vou te falar, já vou te adiantar a parada, entendeu? Sem nada de matemática. É, ele ficou de recuperação ano passado. Pera aí, você tá indo pra cá pra quê? Pra estudar, pra ser alguém na vida, você doutor. Pra estudar aí o quê? Vai ser. Você doutor, cara. Ele quer ser. Pelo amor de Deus, antes disso você esqueceu de uma pequena palavra. Aprender. Você vai pra escola pra aprender, entendeu? Estudar é depois. Nossa, professor, beleza. Ele vai ser aqueles, como que fala? O nome daqueles médicos que olham a mulher? É... Dinecologista? Isso. Vai ser dinecologista. Não, agora fala... Deixa eu só assinar o pôr. Oxi, o que tá falando aí? Oxi, mano, eu acho que é esse o telefone aqui do diretor ali. Ai, miga, nem te falo. O boy me respondeu. Ai, ó, chegou o queimadinho. Nossa... Ai, vai pra sala. Queimadinho, é que nojo. O diretor tá ouvindo nossa conversa, mano. Eles esconderam dentro da sala deles. Que rio? Ele falou de ecologista, mano. Credo. Nossa, vai dar boas isso aí. É o papo nosso. Ai, ai, esse queimado, miga. Corre, meu Deus. Olha, o queimadinho, miga. Vamos pra sala. Vamos pra sala. Queimadinho. Ai, chega perto. Nossa, mó zoada isso aí, né? Ai, ai, chega pra mim, não. Pô, você me deixa mó triste, mano. Ai, vem pro fundo, miga. Vamos pra sala. Não tem isso aí, não, tio. Ô, na moral, você tá na última carteira. Ah, ô, sai de perto. Ai, meu Deus, eu vou ser roubado, miga. Dá licença, deixa eu sair da última carteira, isso que foda. Ai, gente, eu não quero ser roubada, não. Ah, vai, Jéssica, vai, pô. Sai daqui, eu não passasse esse caminho. Só que vocês moram em condomínio, vocês estão se achando, mas vocês estão na mesma escola que eu, porque não param de escola particular. Ai, vem, miga, eu vou ser roubada. Ai, miga. Com o maior triste com essas paradas, hein, mó velho. Deixa eu ficar no cantinho aqui, mano, daí. Eu vou sentar na perda dela, lá, mano. Eu vou ligar a sete perto de mim, já. Ih, fica tranquila aí, moça. Fica de boa aí, fica suave. Eles estão armados, miga. Eu vou sentar aqui na sua frente aqui, mano. Eu vou ficar aqui no canto, eu vou dormir aqui, mano. Eu nem quero estudar. Ô, professor, eles querem se roubar, professor. Bom dia. Eu vou te roubar o quê, ô, idiota? Mentira isso aí, ô, professor. Na mão, a gente tá aqui, na sua humildade. Oi? Cara, na sua humildade agora. Oi, professor. Como é que é? Nossa, mano. Olha aqui, ó. Eu sou algum gravador? Olha aqui as armas aqui, mano. Na parede. É, mano, não fico rindo. Senão elas vão achar que a gente tá roubando. Olha lá, ó, professor. Olha ali, olha lá, arma. Olha lá, olha lá. Gente, né, você... Ô, professor. Vocês fizeram a missão de casa aí? Não, não fiz não, senhor. Ô, professor, quero falar aqui, professor. Fala aí, fala aí. Ô, namorada, o garoto aqui atrás aqui, ô. Ele tá tristão aí, ó. As meninas ficam zoando nós aí, entendeu? Eu acho mó errada essa fita aí, entendeu? A gente já tá acontecendo aí, velho. Ô, senhor, eu já vou falar. Eu não vou nem estudar, senhor. Não vou ultrapassar, mas eu vou ficar quietinho na minha, mano. Ficar aqui, mano. Porque eu venho pra ser alguém na vida. Essas meninas... É bullying, mano. Porque eu tenho... Ai, professor. Ai, meu Deus. Eu tenho queimadinho. Queimadinho aí, ó, senhor. Eu tenho 50%. Ô, deixa eu falar, ô, só. Eu vou perder a cabeça com ela, professor. Ô, na moral, mano. Qual é? Deixa eu falar. Parece uma caipora. Para de falar, ô, papagaia. Ô, professor, posso falar? Ah, licença. Ela chamou eu aí de queimadinho, porque eu tenho 50% do corpo queimado aí, entendeu? Inclusive, no meu rosto tem uma parte que é queimada aí, entendeu? Entendi. No pescoço aí, quer dizer. E aí, elas ficam esclachando comigo aí, tá entendendo? Isso aí é preconceito. Eu acho que tem que ser uma direção cabida pra essas meninas aí, tio. Só porque eu sou de periferia... Ah, eu sou um ladrão. Entendi. E aí, professor, na moral, isso aí é mó errado, entendeu? A gente quer cria de favela e a gente nunca quer o mal pra ninguém, não, tá ligado? Mas aí, isso aí deixa a gente mó deprê, entendeu? Só queria meter o papo mesmo e passar a visão aqui, senhor. Eu só queria uma coisa, saber se vocês fizeram a tarefa de casa. Ah, eu não fiz não. Não fiz não. Acabou o meu lado. Eu vou sentar aqui e ficar numa... Com respeito aí, vocês trate-se de respeitar o próximo aí, entendeu? Porque senão vai ficar um vermelho e cala-se. Ai, cala-se. Quieta. Eu tenho medo de falar? Desculpa, professor. Vou dar um vermelho. Mano, eu vou sentar aqui no cante e vou dormir aqui. Não, fica aí. Qualquer coisa eu te encubro. Professor, você não vai mandar aí com a diretoria. Ai, professor, eu quero ir embora. Vamos, professor. Ah, estão liberados, já. Ai, amiga, minha limusine vai vir me buscar, amiga. Já fiz, já. Mas não vai chamar por nome, professor? Ah, veio pouco aluno, hoje ele conhece nós, pô. Já tá na lista, já. O meu é de ontem, professor, mas esqueci de marcar aí. Ai, amiga, minha limusine tá vindo, vamos embora. Minha mãe comprou uma corda. Tem uma câmera ali, velho. Nossa. Sim, sim. Oi. Seguinte, não fica levando isso aí pra cabeça, não. Você é um bom garoto, entendeu? Tenta estudar aí, nem liga pra essas coisas. Beleza, professor. E o que você fez a respeito sobre isso? Nada, né? Eu já vou mandar pro diretor. Professor, tamo junto. Aqui é o seguinte, aqui eu faço o meu, você faz o seu. Então tá, beleza. Errado, né, professor? Entra aí, vamos embora, vamos embora. Deixa quieto, ele veio do lugar que a gente veio, sabe quanto é difícil alguém na vida de lá e não faz nada, filho. Olha lá, aquelas pincetes lá, ó. Nossa senhora, mó errada, sim. Nem vou ficar perto dela, mano. Cadê o motor, mano? O motor tinha que estar presente já, né? Tinha que estar aqui, mano. Olha lá, cadê? As amigas. O ônibus tá vindo aí. Ah, ele ali, ó, o busão. Ele tá ali. Ei! Para aí, seu João! Não vai entrar. Opa! Vai entrar aqui, seu João, licença, hein? Vou entrar também, seu João, com licença. Já vamos. Ah, você tá aqui nesse primeiro banquinho. Vai de busão. Vai, seu João, acelera isso. Vai cagar, ô jota. Vai se ferrar. Vai, vambora, seu João, por favor. Pode ir reto, pode ir reto, seu João. Pode ir celerando aí. Pelo amor de Deus. Ah, lá, vai de busão na... Ah, vai cagar, ô jota. Nossa, mano. É moral, meu. É isso aí, cara, não é moral. Ah, mano, eu vou dormir de novo. Minha vida é dormir mesmo, porque eu tô desgostoso da vida. Eu te acorde. Vira pra esse lado aqui, ó. Tá bom. Vira pra esse lado. Beleza, seu João. Beleza, seu João. Tranquilo. Me acorda que chega lá na minha casa, seu João, fazendo favor. Vou ficar agradecido, tá? Falou, seu João. Bom serviço aí, que eu vou dormir aqui. Já chegamos? Caraca, mano. Opa, menina, acorda aí. Jesus. Isso aí, aqui. Falou, seu João. Falou. Até amanhã. Esperar o Rio, vim. Deixa eu descer, peraí. Caraca, minhas costas. Bora. Cara. Falou. Mano, vi a viagem inteira pegando o ar no nariz, velho. Nossa senhora. Nossa, é louco, mano. Muito poeira aqui. Bom, mano, vamos até lá na rua, lá. Se despede, mano. Vamos juntos, que eu tenho medo de ser assaltado aqui. Esse beco aqui é meio perigoso. É, esse beco é perigosíssimo. Pô, não tá de um papel de laranja igual eu nem fazia quando eu era pequeno aqui, hein? Não, mano. Tá ligado, né? Agora o cara tá armado. Outro dia eu fui entrar e o cara apontou a arma pra eu e falei que... Você é louco? Mas você percebeu que tá mó demanda pra isso aí agora? Todo mundo tem uma. É, mano. Ô, tá escutando o barulho de sirene, mano? Cara, eu tô escutando. Acho que é o Samu, veio pegar alguém aí. Credo. Tomara que não seja nenhum dos nossos, né? É, mano. Tomara. Nossos familiares. Mas vamos lá então, cara. Já foi embora. Seguinte, mano. Toca aí. Você vai pra sua residência? Só vou, mano. Sua casinha lá, só vamos. Vou colocar fofo, mano. Vou encosar na minha. Você vai pra sua? Então é isso então, bro. Eu vou encostar ali no... Demorou. ...na padaria, na padoca ali do coisa ali. É verdade, você vai pegar pão de queijo pra sua mãe, né? É verdade. Tá ligado. É isso aí então, mano. Toca aí, é nóis. Falou, mano. É nóis, mano. É nóis. Falou. Eita, velho. Tô tenso aqui. Tá muito vazio esse bar, muito parado, velho. Isso aí não, mano. Eu vou ir correndo pra casa, porque eu tô louco pra abraçar minha veinha. Deixa eu ir lá. Ai, ai, ai. Subi aqui. Mãe! Oxi. Cadê minha mãe? Mãe. Ai. Subi no andar de cima aqui. Mãe. Ué, cadê minha mãe, velho? Dona Aparecida? Ela lá na qual eu ativo agora. Ixi, o que foi isso? Grita aí assim. Ai. Dona Aparecida? Meu Deus. Mãe, 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 mãe. Acorda, acorda, acorda. Acorda, mãe. Acorda, mãe. Acorda, mãe. Tá tudo bem? O que aconteceu, mãe? Eu tô passando mal. O que aconteceu, mãe? Eu tô com fome. Mas o que aconteceu? Tem comida aí pra comer, pô? Não, acabou. Onde? Mãe, dinheiro. Pera aí, deixa eu levantar. Dá que eu vou lá pegar. Dá que eu vou lá pegar. Levanta aí, mãe. Quer que eu ajudo? Eu tô sem dinheiro. Nossa, mãe. Você tá até andando meio cambeteando aí, tá meia tonta. Tô tonta. Tô passando mal. Calma, mãe. Calma, calma. Calma. Você vomitou? O que aconteceu? Explica pra mim o que aconteceu com você caiu aqui. Só sentiu tortura. Eu tava indo na padaria. Daí tava o Pedro não tava lá, né? Daí tava o botão. É porque ele faz ciado pra gente. Nossa, minha mãe não tem nada, dinheiro nenhum. Não tem imóveis, nada pra gente vender. Não. Não sei agora. Eu vou atrás de emprego, mãe. Eu vou atrás. Espera eu ir dentro da casa aí, tá? Eu espero, tá? Tá, fica aí. Tchau, vai com Deus. Tchau, eu vou atrás de emprego aí. Caramba, só vou pegar meus documentos. Vou pegar aqui. Vou dar um lugar, né, velho? Vou pular aqui no fundo aqui. Ai, credo. Ele ia morrer no esgoto ali, velho. Caramba. Deixa aqui. Ixi, mano. O que esse mal não dá minha direção aqui? Fala mesmo, mano. E aí? Ixi, mano. O cara tá drogado. Esse aqui é um drogado, né? Ele não. É ele aqui, ó. Fala mesmo, mano. Beleza? E aí? Tranquilo, mano? É o baiano, né? O baiano. Onde que tá o vagão, mano? O que você quer com o vagão, mano? Quero desenrolar um papo com ele. Hoje mais cedo ele quis falar comigo, mas eu tenho que ir pra escola, mano. Eu quero desenrolar com ele um aí, entendeu? Ele conheceu, mano. Eu moro ali, ó. Um o quê, mano? Fala logo aí. Mano, eu quero... Fala pra fora. Não, mano. Eu quero a trocação de picadilha com ele, mano. Você tá com medo de que, opi, velho? Não, mano. Eu não tô com medo, mano. Olha, você tá com uma AK-47 na minha frente, tio. Aí, ó. Demorou. Vou chamar lá o vagão. Demorou. Fazer o seguinte, parceiro. Tô de olho em você. Demorou? Demorou, mano. Vou lá. Demorou. Caraca, ele foi lá chamar mesmo, mano. Vou pedir pro trampo pra ele. Tô nem vendo, mano. Andar na vida certa não tem jeito, né, mano? Negócio, mano. É ir pro caminho torto mesmo, tio. Essa vai ser a caminhada mesmo, tá ligado? Essa vai ser a parada mesmo. Que bagulho vai ficar louco, tio. Não desenrolar mesmo, mano. Caraca, mano. Vou lá chamar. Fala, meu, mano. Pode falar, ué. E aí, o que ele falou? Autorizou. Ó. Hã? É, o vagão vai receber você lá. Demorou? Demorou, mano. Se quiser fazer revista aí, ó. Pode fazer revista aí, ó. Vem debaixo da minha camisa. Não tem nada, não. Não. Se pisar em falso, eu te detono, irmão. Eu moro ali. Tá vendo aquelas roupas penduradas no varal ali, ó? Hã? Eu moro ali, naquele barraco ali, ó. Ah, bom saber. Sua mãe, hein? Gente boa, hein, cara? É dona parecida, é. É. Bora há 30 anos, mano. Segue firma aí, hein. Vai lá, vai lá. Demorou, mano. Licença aí. Licença, licença. Passou aí, passou aí, mano. Beleza. Ô, e aí, vagão? Beleza, mano? E aí, menor? Tranquilo. E aí, vagão, mano? Não humildo mesmo aí. É, lembra hoje mais cedo a proposta que você me fez, mano? É, tá querendo aquele trampo lá, mano? Tô, mano. Mas qual cargo você tem pra me oferecer aí no crime, hein, mano? É o seguinte, mano. Agora estamos aí com... Tô olhando pro lado porque eu tô com medo da polícia, mano. Fica suave. Se você quer me tá com medo da polícia, então você tá no lugar errado, meu irmão. Não, irmão. Eu vou perder esse medo, mano. Minha coroa tava desmaiada lá, sem alimento, no cafofo lá, mano. Sem alimento, meu parça. E não dá não, hein, comércio. Então, mano. Não tem como você desenrolar pelo menos um saco de arroz aí, um dinheirinho aí no primeiro dia aí, mano. Com certeza, mano. Comprar uma despesa grande aí pra casa, mano. Aí eu trabalho por um mês aí, pago já um mês fechado pra mim e outro trabalho pra você, mano. E se desenrola mesmo. Bagou o seguinte, meu irmão. Pode falar, tio. Qualquer lugar que você for pedir emprego, você nunca vai pedir o salário primeiro, você tem que trabalhar, certo? Ah, tô ligado, mano. Então faz seu trampo. É que minha coroa tá desmaiando lá, manda algum capanga seu aí e leva pro meu alimento lá. Tá me interrompendo por quê? Sim, senhor. Não, não pode falar, não. Tá me interrompendo, meu parça? Só vou fazer o seguinte. Aqui primeiro você faz o trampo e depois recebe. Demorou, mano. Aí eu tenho uma fita pra você aí, mano. Eu tenho aí um esquema de ficar aí nas lojas aí. Você vai ser o fogueteiro. Sabe o que que é, mano? Sei, sei. Aqueles que avisam quando a polícia chega ou quando chega a droga. Exatamente. Tô ligado, mano. Tô ligado, tô ligado que é. Mas aí, eu vou ficar com uma pipa pra baixar a pipa ou vai ser um foguete? Não, pipa. Pipa. Você acha que eu vou contratar você pra ficar com pipa na mão, mano? Ah, então pega o rojão lá que eu ia ficar lá, mano. O rojão tá lá no local lá. Ah, já tá na laje lá? É, vou te passar o local lá. Tá ligado? Você vai ficar lá. Se brotar a polícia, eu vou ser avisador. Demorou, mano. Demorou, demorou. Demorou? E qual é o seu vulgo aí, mano? Ah, não tem o vulgo não, mano. Meu vulgo, meu nome é Jonathan, mano. Jonathan Zambiak, mano. Demorou. Então você vai se chamar agora Escadinha, demorou? Escadinha, mano? Por que Escadinha, mano? Escadinha é um antigo mano aí que... Trampava pra gente aí nessa função aí, mano. Só que aí, infelizmente, a polícia pegou ele. Ah, entendi Escadinha. Por que eu vou ter que escalar as coisas aí pro alto desbarrar? Exatamente. É como você sabe. Ah, por que? Eu já descifrei, né, mano? Eu vou pra escola pra descifrar as coisas. Cada um, é lógico, dô. Né, mano? A gente tem que... É a mesma coisa quando a professora passa um texto lá, mano. A gente tem que discernir, né, mano? Fazer o bagulho. Tá, mano. Aí o local lá tá esperando. Não tem um tempo pra conversar, não. Já é, mano. Demorou. Demorou, demorou. Já é, mano. Em qualquer... Mano, disse que você tem uma arma especial aí, mano. Você tem mesmo, mano? Você é o dono da boca. Quer ver minha bingola aqui? É, tá atirando? Não, não, não. Vou lá, vou lá. Não quer ver nada. Tá atirando. Ah, o fuzil tá lá. O fuzil não. O rojão tá lá. Valeu, baiano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Vai lá, moleque. Vou subir aqui. Eu sou liso, filho. Já tô aqui em cima. Tá aqui no canto aqui do barraco amarelo aqui, mano? Vou pegar aqui, hein? É ele mesmo, é ele mesmo. Tá aí, mermo. Peguei aqui, ó. Tô com ele já na mão. Fechou. Sem falar muito. Tu não gosta de falar, não, mano. Demorou. Ô, tem uma droga aí? Tem uma droga aí? Dá um passo maior daí, vagão. Passa da boa aí. Pode passar aí, ó. Pode passar. Pega um passo pra ele aí, ó. Aí, mano. Valeu, valeu. Dezão, né? Valeu, vaza. Valeu, falou. É, sai vazado agora. Valeu, baiano. É nóis, mano. Caraca, mano. Tá de boa aqui, tá suave. Tá avisando aqui em cima. Caraca, mano. Só começou a aparecer. Eu compro aquele... Ixi. Igual as marmitas aí, filho. Aí, traz pra nós aí. Ixi, mano. Os caras estão ali atrás de marmita? É hora do ramo, meu irmão. Demorou. Vou estar aqui de prontidão. Demorou, molecão. Porra, tô escutando sirene, mano. Que fita é essa, velho? Bom, aqui na rua onde eu tô... Eita. Merda. Eita, é a polícia, mano. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Que vagão. Caralho, vagão. Que milhão, mano. Os homens, os homens. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu. Descana, rapazão. Polícia. Fechou, milhares. Não vai dar nada, hein. Deixa eu subir, não vai dar nada. Vocês estão em qual lado? Vai tomar. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba. Descana, descana, descana. Vocês estão em qual lado? Se entrega. Não abandona o seu dono não. Vamos matar vocês aí, ô, seus canos. Vou guardar aqui o foguete, velho. Cadê os caras? Cadê os caras? Vixi, não tô tendo trocação embaixo, velho. Não tô vendo a polícia. Cadê? Corre, corre. Olha o que tá vendo o triófilo. Vixi, olha os caras correndo lá, mano. Olha os caras. Olha os caras. Olha a polícia ali, a polícia ali, velho. Tô que me esconder. Perdeu, seu vagabudo. Mão na cabeça, vai. Vocês estão sem... Perdeu, a casa caiu, filho. Se entrega. Eu não quero ser... Vai comer ninguém. Vai perder todo mundo, vacilão. Todo mundo na capa. Caramba, o vagão tomou tiro, velho. Caraca, mano. Tá desarmado o vagão, velho. Como assim? Caramba, velho. A polícia se viu, velho. Caraca, ali perto da plantação, lá. Cuidado aí, baiano. Droga, droga. Vai matar o baiano. Matou o baiano. Vai matar o baiano. Droga, matou o baiano, velho. Matou o baiano. Vixi, tomou tiro, mano. Tomou tiro, vagão. Esconde a tráquia aqui. Sobe aqui, vagão. Sobe aqui. Sacada, tudo. Corre, corre. Corre, corre. Será que me vira aqui? Não me vira ou não? Me vira. Verifica a sacada. Eu quero toda a sacada verificada. Vamos verificar. Se tiver um, pipoca. Droga, droga, droga. Aqui, vou finalizar esse bandido aqui. Pegamos esse comédio aqui, deitado. Os caras ali, velho. Tava indo. Vou finalizar esse aqui, sargento. Pega a criatura lá. Vamos fazer a prevenção. Pega a criatura lá. Vou pegar. Pega o do vagão, velho. Vamos entrar pros becos aqui mesmo, filho. Você é louco, mano. Com essas drogas aqui, hein? Troca mais uma pra gente, hein? Troca, troca tudo isso aqui. Merda. Vou colocar. Passou, vou colocar. Vou colocar a quadra aqui. Já tô longe de local, mano. Bosta, bosta, bosta. Vou colocar a quadra aqui. O vagão falou que era pra encontrar na quadra, quase. Eu acho, né? Tem cachorro aqui também, velho. Tem cachorro ali. Not Valley, mano. Da polícia, eu acho. Sei lá, velho. Vou ficar aqui na quadra, hein? Caraca, velho. Cadê ele, velho? Tô preocupado se é que o vagão morreu, mas ele tomou tiro, velho. Ele vai chegar aqui todo groga, mano. Caramba, ele tomou tiro no ombro. Eu vi. Na hora que ele tava lá embaixo, tomou um e era que... E aí, vagão? Caraca, mano. Cadê sua arma, velho? Cadê sua arma? Nossa, mano. Você tá tudo desaguentado, velho. Caraca, tio. Aí, mano, aí, mano. Quer que eu ajude? Deixa que me arma pra trás, né, o vacilão. Vou estancar o sangue aqui, mano. Caraca, tio. E agora, velho? O que que nós fazemos? Me deixa, tio. Calma, calma, calma. Senta no sofá ali, então, mano. Fica ali no sofá, encostado ali. Não faz esforço do corpo, não, mano. Tem que ficar agachado aí. Fica agachado aí. Vou pegar o seguinte. Vou pingar o sangue, mano. O que foi? O que foi, velho? Agacha aí, agacha aí, velho. Por que você não... Sabe mandar eu fazer o quê, ô, Comédia? Calma sua boca aí, mano. Por que você não avisa antes o bagulho? Eu avisei, eu só tenho três soguetes, tio. Qual foi? Comédia, vacilão. Caramba. Sim, senhor. É pra avisar antes, caramba. A polícia tá passando com a droga ali na pista, ó. As polícias, ó. Fica escondida aí, vagão. Ixi, mano. O que que é esse outro maluco aí? Volta lá pro sucessor do teu lado. O que que foi aí, velho? Já foi aí, já foi aí. Depois volta aí, mano. Demorou, demorou, demorou. Vai lá, então. Vai ficar ali na quadra, ali, ó. Tá atirando, mano. Sobreviveu só aquele capanga ali, daquele tanto lá. Sobreviveu um só, mano. Malucu só. Mano, a polícia chegou em peso. Era pra você ter avisado antes, mano. Você avisa quando tá em cima, doido. Mano, não teve jeito. Os caras chegou com a polícia civil, filho. A hora que eu vi já tava empicando na pista. Já tava na entrada da boca, filho. Você quer que eu faça o quê? Eles vieram da pista. Tirando mesmo. Eles vieram da pista, vagão. Pô, mano, você tá caindo aí, velho. Caraca, mano. Tá vendo que eu tô mentindo, não? Vacilão. Mas eu quero meu dinheiro aí, tio. Quero meu dinheiro, tio. Ai, tá tirando mesmo. Só pra sustentar minha coroa. Eu avisei, vagão. Eu avisei. Você não pode falar que eu passei na minha função. Pode falar. Aqui eu falo, você escuta. Eu sou autoridade. Demorou. Uma mentira de farda, vale tipo desverdade. Entendeu, mano. Entendeu. Pode crer, mano. Não vou pagar merda nenhuma pra você, não. Demorou, então. Isso aí vai ficar por isso. Tá ligado? Vai ficar por isso, né? Vai ficar por isso, né? É nada, tio. Você fez lá aquela fita mal no prejuízo. Os caras vai ver que tá levando as drogas tudo agora. Tá, eu, né? Não, mano. Não, calma sua cor. Demorou, mano. Os caras tá levando minha droga lá, eu vou sair do prejuízo, tio. Tá ligado? Demorou. Tô ligado. E é o seguinte. O que eu posso fazer, Catejinha? Você vai pagar isso aí. Vai ficar de graça, não. Demorou, então. Você sabe que é a minha condição, né, mano? Mas esse dinheiro aí... Sua condição é um caramba. Esse dinheiro aqui é o seguinte. É o que você ficou aí, mas você tá devendo aí droga aí, mano. Tá dando esse dinheiro por causa de consideração pra minha mãe, né, que é amiga da sua, né? Só por ela mesmo, porque pelo seu serviço é uma merda. Tá, vou pegar o dinheiro aqui, mano. Já dá essa merda aqui. Tá ouvindo? E é o seguinte, mano. Ah. Só vai. Demorou. Depois eu volto aí, então. Mano, você vai pro meu hospital não, mano? Eu tenho a minha própria ambulância. Pode crer. Chega aí, ô pimpolho. Isso aí, pimpolho. Isso aí, isso aí. Eu vou te ajudar, Catejinha. Oxi, chegou outro maluco menor lá. Vou correr pra casa, vou ver como é que a coroa tá. Deixa eu ver como é que a coroa tá lá, velho, se ela tá ainda bem. Caramba, velho. Ei, não vai ficar assim não, tio. Não vou pagar pelo prejuízo, não, mano. Esses 300 reais, 350 reais aqui. 50 reais, eu comprei as coisas pra comer. Mãe! Ô, mano. Mãe? Espera! Cadê você? Toma aí, tô indo aí. Tá na vizinha? Tá na Conceição? Eu tô na Conceição. Deve ter jantado lá já, já deve ter jantado. Nossa, olha lá, tá de budido morto, velho. Nossa, mano, deixaram a plantação lá, mas que eles vão vir aqui. Nossa. Aí não pode nem vender droga mais, aí moeu, velho. Aí moeu. Mas aqui é assim, fecha a boca, eles abrem de novo no mesmo lugar. Plantam no mesmo lugar. Isso aí, vou, Catejinha. Cadê a minha mãe, velho? Tô preocupado já. Mãe! Não! Aqui! Ô, filha de Deus. Onde você tá, meu amor? Não pode rilongar isso não. Tá na janta. Ó, tô com dinheiro aqui, ó, mãe, ó. Consegui, meu primeiro dia de emprego aí como aprendiz aí. Como você conseguiu, filho? Uma empresa aí, você viu o ciroteio, mãe? Agora pouco aí? Eu vi. Eu vou trovar o Sr. Pedro, mãe. Vou trovar o Sr. Pedro, entendeu? Ah, entendi. É, ficou ótimo. Vou lá comprar um pacote de arroz e de feijão, tá? Tá bom, obrigada, filho. Nada. Tô com cem reais. Cem reais dá pra comprar, né? Lógico, né? Tá bom, vou lá. Vou comprar vários sacos de arroz e feijão. Mas eu vou ver com quem tem uma arma aí, mano. Porque isso não... Eu não vou pagar... Mano, como que eu vou pagar aqueles bagulhos? Se eu não pagar, eles vão matar minha mãe. Então, mano, vai matar a mim e a minha mãe, mano. Eles sempre matam... Eles não vão sempre vir. Eles vão matar quem mais ama. O Sr. Pedro não tá aqui? Sr. Pedro! Ô, Sr. Pedro! Posso pegar um pacote de arroz e feijão? Vou deixar o dinheiro... Vou pegar quatro pacotes de arroz e por causa de feijão. Vou deixar o dinheiro aqui em cima do freezer do sorvete, tá? Tá bom, meu filho. Tá bom, obrigado. Tá bom. Vou pegar aqui. Deixa eu sacolar tudo aqui. Você entrega lá. Depois pede pro entregador entregar lá em casa. Me pede pra entregar lá, no 402. Eu moro. Tá bom, moço. Tá, vou deixar o dinheiro aqui, hein. Tá aqui, ó. Depois ele leva. Tá, coloquei ali. Vou lá, vou lá. Vamos embora. Eu vou lá no... Eu já sei onde eu vou, mano. Vou lá no galpão abandonado, porque lá deve ter alguém que vende arma. Namorado. Vamos lá, vamos lá. O meu foco agora é o forte. Esse mano na quebrada, andando de mini-moto. Tão fazendo muita grana e as minhas tão no foco. O crime tem fongo duplo e o boy já tá no horde. Onde nada me derruba, o meu foco agora é o forte. Bro, bro, bro. Zé nem sabe quem eu sou. Não aguenta ou nem mexe. Meu bonde se revelou. Oh, oh, oh. Olha o que nós conquistou. Às vezes paga consequência, mas olha o que restou. Bro, bro, bro. Olha o que nós conquistou. Um dia eu fico rico e apago quem restou. Oh, oh, oh. No grau os mano passou. Tirei o monei da bolsa. Roubei a cena, acabou. Bro.